Olá, está no ar mais um Minuto LFTV. Durante essa semana tivemos como destaque a maneira como os cavalos podem auxiliar no tratamento terapêutico de pessoas com necessidades especiais. A Associação Baiana de Ecoterapia está há 26 anos realizando esse trabalho com os cavalos do esquadrão da polícia montada da Bahia. E na terça-feira a Câmara de Vereadores aqui de Lauro de Freitas entregou a Gil Jaraguá, conhecido principalmente pelos moradores da Itinga, o título de cidadão Lauro Freitense. Na ocasião Gil contou um pouco da sua história aqui na cidade. Entrevistamos também o treinador físico Eder Martins, que junto aos alunos promove o desafio Qual é a sua praia neste sábado. Uma corrida de 37 quilômetros que sai da praia de Guarajuba e chega a Vilas do Atlântico. Ainda essa semana a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas inaugurou a Estação Cidadania. O local antes conhecido como Campo da Maconha, localizado no Jardim Pouso Alegre, na Itinga, agora conta com um complexo de equipamentos para a comunidade. E o Colégio Adventista de Lauro de Freitas já está de portas abertas para receber os pais que querem matricular seus filhos para o ano letivo de 2020. Com uma proposta diferenciada, o colégio promete ensinar os alunos além dos livros. O minuto dessa semana fica por aqui, mas continue nos acompanhando pelo YouTube e pelas nossas redes sociais. Um excelente fim de semana para você e até a semana que vem. Tchau, tchau! Música